Eu sou o Gafio, sou a Mia, sou um negresco, conto da turma, é lana dela, eu tô na rua, sou mais de noite e eu de dia, sou sossegado, ela sou Mia, não tenho jeito, ele faz fuga, a gente é só alegria, nós tamo em sintonia. Cada um tem seu jeito diferenciado, com nós a casa não tem monotonia, negresco de todos é o mais sossegado, já eu pareço bateria infinita, ela não liga se eu sou meio dramático, mas acontece que eu sou cheio de mania, quando me chamam eu já me sinto mimado, e olha que a caçula aqui é a Mia. Mas nós não liga, mas nós não liga, mas nós não liga, o nosso jeito é assim. Mas nós não liga, mas nós não liga, o nosso jeito é assim. Ela não sabe, na nossa história, tá mais pra filme, de comédia, mas está acabando, eu vou embora, amanhã. Cantoria Cantoria Já não liga, se eu sou meio dramático, mas acontece que eu sou cheio de mania, quando me chamam eu já me sinto mimado, e olha que a caçula aqui é Mia. Cada um tem seu jeito diferenciado, cada um tem seu jeito diferenciado, aqui a caçula não tem monotonia, o negresco é o mais sossegado, já eu pareço bateria infinita, mas nós não liga, mas nós não liga. Tchau